Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta E tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Cheguei a confusão Você só gosta de quem não se importa Ainda bem! Já foi a maior alegria do meu coração Depois, virou-me a maior decepção Devia ter pensado com a lança De trocar uma vida por um lanço Será que ainda tem coragem de te pedir outra chance? E tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta E tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Eu cheguei a confusão Cheguei a confusão Você só gosta de quem não se importa Eu cheguei a confusão Você só gosta de quem não se importa Eu cheguei a confusão Obrigado.